A CIDADE NO BRASIL Embora sejamos divinos, nós não somos iguais. Sim, Raiden. Eu sou o melhor. Prove. Me derrotando em combate. Round 1. FIGHT! A CIDADE NO BRASIL Veja o seu deus. Round 2. FIGHT! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FENISH A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL